E aí, brothers! Eita, teve, teve, teve confrontamentos, teve um monte de coisa, até agora, a Thelma e a Marcela estavam falando da Gabi, que o público não compra essa história de menina do interior, que o público não quer ver mais essas coisas, tipo, que tá na cara que ela não é. E aí, eu tava analisando a Gabi, eu cada vez percebo mais que ela tá tentando se espelhar na Paula do BBB19, pra tentar ganhar o BBB20. Falando em Gabi, vamos lá, essas pessoas aqui, Gabi, Manu e a Rafa, cara, muito plantas, muito plantas na festa, a gente quase não vê elas na festa, tá? Em compensação, outros personagens vêm se destacando no nível de treta, treta boa. Então, pra você que tá chegando agora, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e, povo, compartilha o link, por favor, deste vídeo, pra mais pessoas irem aqui ver também, tá? Eu e a Fadeia, a cobertura no Instagram, não fizemos dessa vez, mas não tem problema, vamos falar tudo aqui pra vocês entenderem. Vamos começar, então, falando, por exemplo, que o Priol ficou bem chateado, isso no começo da festa, com a Mari, porque a Mari chegou pro Priol e começou a se vitimizar, dizendo que tava se sentindo excluída da casa. Mas a Mari procurou isso. Ela não se definindo que eu pertenço a um grupo ou a outro, ela ficou naquele meio, agora nenhum dos grupos quer ela por perto. Foi o que o Priol falou pra ela, ó, você queria tá do lado deles, agora você quer vir pro nosso lado. Então, não vem com essa história de se excluir. Eu e o Babu, por exemplo, a gente nunca fez de excluído, a gente pegou e se uniu. Você não quis fazer isso, porque você, assim como eu e o Babu, vocês disseram, ah, a gente não tá aqui pro jogo. Isso também aconteceu com a Flashline. Falando em Flashline, voltou a acontecer daquelas bebedeiras dela, que ela se esconde debaixo da mesa. Cara, eu gosto da Flashline, assim como muita gente gosta da Flashline, mas ela é bêbada. Sabe aqueles bêbados chatos que a gente não suporta? É a Flashline. E eu acho que isso deve prejudicar muito ela. Inclusive, o Priol tava bem chateado. Assim, eu já vi pessoas como a Flashline, eu não sei se lá dentro ela tá fazendo cena, né? Mas eu já vi gente como ela, eu já vi gente que bebe, se esconde também embaixo das coisas. E o Priol disse que isso até poderia ser motivo de voto nela, das outras pessoas, tentou conversar com ela. E disse que ela tá fazendo o VT, e ele tava queimando a Flashline. Ele disse, ó, posso tá queimando ela, mas é a minha opinião que eu acho. Se tá certo ou se tá errado, eu não sei gente, mas pode ser que ela realmente esteja bêbada, né? Enfim, aí depois o Priol ficou puto, a Gisele chamou. Ah, pronto. Aí a Gisele foi conversar com a Ivy. Antes disso, a Ivy tinha chegado na Marcela, a gente contou tudo que a Flashline falou da Gisele, das coisas que o Priol falava pra ela. Contou pra quem? Pra Marcela, disse que não ia contar pra Gisele pra não ter treta na festa. Passou esse pedacinho, a Gisele foi conversar com a Ivy. E também detonou aí a Flashline. Disse que a Flashline foi a culpada pelo Daniel ter saído. Que quando o Daniel agarrou a Flashline, vocês lembram? Teve uma confusão, que ele tentou agarrar a Flashline, tentou beijar, tentou fazer um monte de coisa e pegou nas partes da Flashline. Que aqui fora todo mundo também estava dizendo que o Daniel tinha que ser expulso. Lembram daquela confusão? A Gisele voltou esse assunto, conversando com a Ivy. E ela disse que a Flashline fingiu pra poder prejudicar o Daniel, que é um rapaz puro, e eliminar o Daniel. E foi por isso que o Daniel saiu na cabeça da Gisele. Gente, não guardem bem esse nome Gisele, tá? Que ainda tem mais. Passou esse assunto, né? O Priol confrontou a Gisele. O Priol chegou, mas a Gisele confrontou ela, colocou ela contra a parede. Ela tentou desviar do assunto, mas não deu. Ele começou a falar do Pyong. Ela disse, ó, você, quando seu amigo saiu, você falou que ele não merecia ganhar, porque ele já tem um milhão e meio, mais de um milhão e meio na conta, é milionário, e quem precisa é que merecia ganhar. E a Gisele falando do Daniel. E, cara, aí esse assunto gerou. Gerou, porque através desse assunto começou uma treta. A Gisele saiu abalada dessa conversa com o Priol, e foi desabafar com a Marcela e com a Thelma. E nessa conversa com a Marcela e a Thelma, ela disseram, não, Gisele, mas ele tem razão. Não é porque a sucessão tem condição, porque aqui dentro do Big Brother Brasil, ninguém é coitadinho. Não pediram baixa renda de ninguém aqui, não, pra ganhar o prêmio. E Big Brother Brasil não é jogo de quem merece mais, porque é pobre ou rico, gente. É um jogo de pessoas que tem que jogar e conquistar o público, entendeu? E foi o que aconteceu. Ou seja, e ali esse ano a gente notou que eles colocaram pessoas no mesmo patamar, entendeu? Todos médicas, advogados, gente, ali ninguém é coitado. Enfim, aí deu, que depois disso, a Thelma discordou, a Marcela também, a Gisele ficou estressada, começou a brigar com a Marcela e com a Thelma, e a Thelma foi atrás da Gisele, a Gisele começou a ter um ataque de histeria, ficou louca mesmo, louca. Sai daqui, sai daqui, não me toca, vou tentar colocar os vídeos, tô tão cansado, mas vou tentar colocar os vídeos lá no Instagram, pra vocês assistirem. E ela, não, não me toca, muito doida, sai daqui, sai daqui, falando desse jeito com a Thelma. E aí, pronto, ficou assim a treta, né? Deixa eu ver aqui se aconteceu mais alguma coisa depois disso. Pronto, pronto. Aí depois, aí cortou, né? Mostrou também a Ivy, conversando com a Marcela, e dizendo que entre, isso é muito importante, que entra a Mari, que elas estão muito coladinhas, Mari, Ivy, Flashline, entra a Mari e a Gisele, ela salva a Gisele em um paredão. Ou seja, elas estão tentando trazer a Ivy, mas a Ivy não quer, então, a Ivy declarou aí que tá do lado da Marcela e da Gisele. Ela falou com todas as letras, vamos ver se a dona Ivy, invisível, vai mudar de ideia se alguém do grupo deles sair mais uma vez. E ela disse que a Mari tá ciente disso, tá? É o que o pior disse. A Mari ali é motivo de voto a todo mundo. Ela foi burra de não ter feito a escolha dela mais cedo. Ficou em cima do muro da Anissa. Aí pronto. Aí depois disso, a festa terminou. Eles não queriam sair, obviamente, depois dessa treta truda. E elas continuaram com o assunto no quarto, tá? Com o assunto da Gisele, com o assunto de quem merece, de quem não merece. E foi aí, então, que puxaram o assunto também da Gabi. Porque o povo aqui fora tá vendo tudo, e a Gabi tenta se fazer e ela tenta se fazer de mocinha do interior. A Marcela disse que se fosse pra ser moça do interior, eu acho que eu sou mais moça do interior do que a Gabi. Porque eu sou do interior, mas qualquer um que me olha sabe que eu já morei na cidade, já vivi um monte de coisa. E, galera, sinceramente, eu vi um vídeo da Gabi, foi qual programa? Com o Danilo Gentili, eu acho. Cara, não tem nada a ver com o que ela é hoje. Meu Deus do céu. No Danilo Gentili era uma pessoa... Cara, se ela entrasse com a personalidade dela verdadeira, ela poderia ter chance de ganhar o Big Brother Brasil. Mas não. E vamos falar também sobre prova do líder, tá, gente? Vamos atualizar. Vamos atualizar. Hoje vai ter prova do líder e vai ter um veto. Provavelmente a prova será em dupla. Se tem 11 pessoas, e o vai ser vetado, então teremos aí duplas de 2-2-2. Aí será que vai ser aquela dinâmica de que quem vencer... Ou será que pode ser que tenha uma liderança compartilhada? A Argentina não teve uma liderança compartilhada nessa edição. Mas vamos ver aí qual vai ser... Quem vocês acham que será o veto da Thelma? Será que vai ser óbvio? Ou será que ela vai querer vetar o Prio? Porque ali na casa, quem ameaça mais todo mundo, assim, em geral, é o Prio. Agora, a Flashline ameaça diretamente a Thelma. Então vamos ver aí como é que vai ser. Falar da Flashline, ela tá com a autoestima lá em cima porque o público deixou ela ficar. Vamos ver se ela não vai se abalar agora com esse veto da Thelma. Vai ser o carimbo final da Thelma aí pra finalizar essa liderança. Do resto, a festinha foi ótima. Final da festa também foi bom. Gostei muito dessa festa de hoje. Foi bom, gente. O Prio não deixou o Babu dormir. Ele queria... E ele queria... Quando ele já tinha ido pro quarto, aí tava todo mundo lá deitadinho. e depois disso, gente, quando ele foi lá querer sair pra sala, tava lá a Gisele invisível conversando. Aí ele, não, vou voltar pro quarto que eu não quero três nessa hora da manhã. Então é isso. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela vossa audiência. Quero mandar um beijo para todas as Marias, a todas elas que ficam comentando aqui nos comentários. Muito obrigado pela vossa audiência mais uma vez, tá? As flores... Não é flores, é flor o nome da pessoa. todo mundo, gente. Não tem como eu lembrar de todo mundo, mas se você quiser que eu mande uma mensagem no seu nome, manda lá no Instagram do WebTV Aulana que eu farei isso no final do vídeo, tá? Beijo. Tchau.